Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minha Vida Diária e como vocês viram no título, hoje irei falar sobre Vingadores e o fim da treta e aqui é um jeito brasileiro a dizer Vingadores Ultimato, Endgame, como preferir chamar que vai lançar daqui menos de 11 dias, lança dia 26 e queria dizer que eu tô muito ansioso, pra quem não sabe eu realmente sou muito Marvel eu assisto todos os filmes da Marvel, só não consegui assistir a Capitã Marvel e o Soldado Invernal porque eu perdi o dia do lançamento mas eu assisti todos, assisti todos os filmes do Hulk, foi só um, os três do Iron Man o do Capitão América, os dois, o primeiro e o... e assim, eu assisti tudo, porque é basicamente uma franquia favorita de filmes e dessa vez, quando eu for assistir com meus amigos, a gente combinou de assistir o Vingadores Guerra Infinita mas de menos umas duas... Guerra Infinita, sim, eu falei errado o fim de jogo, umas duas semanas depois do lançamento e eu pretendo trazer um vídeo falando o que eu achei sobre esse filme e um grande vídeo de crítica mesmo, falando se foi bom ou ruim, obviamente com spoiler porque eu acho que era legal falar isso, eu nunca fiz um vídeo assim então eu acho que seria bacana, seria uma variada no conteúdo então eu digo aí se vocês acham uma boa ideia e acho que era só isso mesmo, foi um daily vlog mais ou menos de aviso pra falar que vem por aí espero que tenham gostado, se você não esquece de deixar o like pra ajudar o canal me segue no meu Instagram que eu tô passando uma coisa lá muito legal, velho, sério, você vai gostar e se inscreve e ativa o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo com o sininho ativo você nunca vai perder vídeos assim que saem em aradas aleatórias então ativa aí, eu tô morrendo de sono, gente, sério e confere os outros vídeos que estarão aparecendo aí, velho, um deles você quer clicar, tenho certeza é isso, um grande abraço, um pedaço que nem tenho e tchau